No capítulo de hoje de Amor Perfeito você ficará arrepiada com a nova visão de Marcelino. O Filho de Deus vai surgir diante do menino, pregado na cruz em uma imagem pendurada na parede do sótão da Irmandade. O Senhor existe mesmo, e é como no meu sonho. Mas ninguém acredita em mim, nem meus amigos. O Senhor tem cara de fome, dirá o menino. Marcelino sairá correndo e pegará um pedaço de pão na cozinha. Em seguida, ele voltará ao sótão e o Filho de Marê subirá em um caixote e estende o braço com o pão em direção a Cristo. Então, o milagre acontece, o prego se solta de uma das mãos da imagem, e a mão de Cristo desce da cruz e pega o pedaço de pão que Marcelino oferece a ele. O menino reage encantado com a imagem. O Filho de Marê e Orlando vai falar que se lembra de Jesus falando com ele no hospital. O rapazinho sairá do sótão dizendo que a santidade estava mesmo com fome. Só depois que o menino se deita na cama, que ele vai recordando da conversa com Cristo. O Senhor sabe onde está a minha mãe? Perguntará a Marcelino. Sim, meu filho, e ela está bem pertinho de você, muito mais que você imagina, afirmará Jesus. Da próxima vez ele vai me dizer, vai afirmar para si mesmo o menino, dando um sorriso enorme. No outro dia, após Marcelino acordar, ele receberá a visita de Marê, e ele vai dizer que está magoado, por ela não ter ido na filmagem. Então a mãe do menino, afirma que ele jamais deve duvidar de seu amor por ele. Verônica termina o relacionamento com Anselmo, e Érico a apoia. Indignado o prefeito encontra com Júlio e ainda põe a culpa no advogado, e ainda tem a coragem de pedir para o filho da Verônica, para ele pedir para a mãe com jeitinho para eles voltarem. O Senhor não tem um pingo de vergonha na cara, vai disparar o advogado, descontrolado. Em seguida, ele conversará com a mãe e dirá que ela não precisa pedir perdão, mas não quer mais segredo entre os dois. Mãe e filho vão se acertar, mas Verônica ainda manterá em sigilo que Anselmo é o pai de Júlio. Lucília sugere que Gilda conquiste Marcelino para chegar até Orlando, então no dia da inauguração da fonte da cidade, as duas são muito simpáticas com Marcelino. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de amor perfeito.